Música Governo se cria Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, onde facilita o setor privado nacional, Sira. Há reba situação econômica em Rai Laren, mas horas nesse estado, claro, já falta investimento no setor ex-roto, mas contribui para o crescimento econômico em Rai Laren, mas Governo se cria Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, onde facilita o setor privado, Sira, e o acesso ao crédito ou juros acessíveis. Lívia Hira Cne, e o primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, participa em abertura do Fórum Internacional de Negócios Timor-Leste, em Rai Laren, recitou. Estamos trabalhando com a Banco Central de Timor-Leste. Ame serve suam muito com o Banco Central de Timor-Leste, onde promove o desenvolvimento do setor financeiro, lhe use a criação de ambiente IDNB favorável, onde facilita a atividade comercial, o setor bancário, instituições de seguros, instituições de microcrédito, o mercado financeiro e o Timor-Leste. Ame serve suam muito desenvolvimento do setor privado, o progredo, também limitado para o projeto do Estado. A justificação é que o acesso do crédito ao financiamento de longo prazo, onde juros não é acessíveis, como é fácil, e o selo. Também a razão ainda não é, mas ame se cria o Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, e o governo livre, o objetivo é facilitar o acesso do financiamento ao longo prazo, onde juros não é acessíveis. O governante não informa e a condição valo que o governo precisa desenvolver, o ato facilita o setor privado nacional, a mecaneção, estabiliza a política no econômica, a reforma jurídica, o de fossegurança para investidores, educação no capacitação do recurso humano, no mos infraestrutura básica, inclui transporte, eletricidade, no comunicação. O setor privado, pela Láudia Cliutan, precisamos acesso ao financiamento no emprestimo bancário no capital investimento no BDIAC. Equipa Cobertura, ZMN.